Então, olha só esse aqui que problema emocionante. Determine o resto da divisão por 9 de 3.472 elevado a 1.238. Que legal, hein? Então, olha só. Primeiro a gente vai ver o resto da divisão dessa base aqui. 3.472, ao ser dividido por 9, vai deixar qual resto? Resto 7. Porque 7 mais 2 dá 9, eu não conto. 3 mais 4 dá 7. Deixa resto 7. Agora eu vou pegar esse resto 7 e vou elevar ele a várias potências e ver onde ele começa a se repetir. Então, vamos fazer aqui. 7 elevado a 1. 7. O resto, dividido por 9, dá divisão por 9, é 7. 7 ao quadrado é 49. O resto da divisão dele por 9, vai ser 4. 7 ao cubo. 7 ao cubo vai dar 49 vezes 7. Isso aqui vai dar 343. 343. O resto da divisão por 9, vai ser 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. 10 vai deixar resto 1. Nossa, vamos mais um. Agora, 7 à quarta. 7 à quarta. Vamos multiplicar, então, isso aqui por 7. Isso aqui vai dar... 2.401. O resto da divisão por 9 dele, 2.401. O resto da divisão por 9 vai ser... 4 e 2, 6. 6 e 1, 7. Opa! Apareceu 7, quer dizer que começa a repetir. Esses restos vão ficar se repetindo. 7, 4, 1. 7, 4, 1. 7, 4, 1. Então, tudo que eu tenho que fazer é verificar esse 1.238 aqui, como que ele se encaixa nisso. Vai ser... Vai repetindo de 3 em 3. Então, eu vou dividir o 1.238 por 3. Vou ver o resto que deixar. Se for resto 1, é isso. Se for resto 2, é isso. Se for resto 0, seria esse. Então, vamos ver aqui. 1.238 por 3. Isso aqui vai dar 4. Resto 0, abaixo 3. Aqui vai dar 3 por 3, dá 1. Resto 0, 8. Dividido por 3, dá 2. E resto 2. Então, o resto que ele deixa é 2. Então, resto 1, resto 2, resto 3. Resto 2 é isso, é 4. Então, resposta do problema. O resto da divisão por 9 desse número gigantesco, que nem a calculadora consegue fazer, esse resto é 4. Tá? Para outros números, a estrutura é bastante parecida. O resto pedido pode ser da divisão por 9, por 7, por 11. Por qualquer número que você saiba fazer. A base, você vê o resto da divisão, vai descobrir o ciclo, de quantos em quantos se repete, e vê o resto aqui para saber qual ponto do ciclo você vai pegar. Legal esse problema, né? Esse aqui é um problema sobre esse assunto que caiu na prova do Colégio Militar. Olha só. O algarismo das unidades do número 9 elevado a 998 vale... Quer dizer, o algarismo das unidades nada mais é que o resto da divisão por 10. Então, o que a gente vai fazer? O resto da divisão por 10 desse número aqui da base... Vamos ver, 9 a 1 é 9. Então, o resto da divisão por 10 é 9. Agora, vamos ver. 9 ao quadrado é 81. O resto da divisão por 10 é 1. Agora, 9 ao cubo. 9 ao cubo vai dar 729. O resto da divisão por 10 é 9. Opa, começou a repetir. Quando aparece um repetido aqui, quer dizer que fechou o ciclo. O ciclo tem apenas 2. Então, quando o expoente é 1, deixa resto 9. Quando o expoente é 2, o resto é 1. Quando o expoente é 3, resto 9. Quando o expoente é 4, deixa resto 1. Ou seja, quando o expoente é ímpar, o resto vai ser 9. Quando o expoente é par, o resto vai ser 1. Legal. Então, esse expoente aqui, 998, é par. Se é par, o resto vai ser isso aqui. Que vai se repetindo, né? A cada 2, ele se repete. Então, o algarismo das unidades deste número aqui é 1. Então, a resposta certa é a letra E. Tá? Caiu no colégio militar. Bom, esse outro probleminha aqui. Expressar esses números aqui como potências de expoente 100. Então, olha aqui, ó. Esse expoente aqui é 200. Eu tenho que transformar isso aqui em 100, de alguma forma. Aqui o expoente é 40. Eu tenho que transformar em 100. Aqui também. Aqui também é 25. Tem que virar 100. Não é difícil. Por exemplo, 7 elevado a 200, o expoente é 200, mas eu queria que esse expoente fosse 100. Então, eu vou fazer isso aqui. 200 é 2 vezes 100. 200 é 2 vezes 100. E a gente sabe que esse negócio de expoente multiplicado é o resultado de uma potência de uma potência. Isso, na verdade, é 7 ao quadrado elevado a 100. Pronto. Então, isso aqui é 7 ao quadrado, 49. Isso aqui é 49 elevado a 100. Então, a gente conseguiu exprimir essa potência aqui como uma potência de expoente 100. Vamos fazer esse outro aqui. 1024 elevado a 40. 1024 é 2 elevado a décima. Só que isso aqui está elevado a 40. Vezes 3 elevado a 100. Então, vamos com calma. 12 elevado a 10 elevado a 40. Como é que a gente faz isso? Repito a base e multiplico os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a 400. E esse 3 elevado a 100 a gente repete. Agora, 2 está elevado a 400, mas eu queria que ele estivesse elevado a 100. Ele pode ficar elevado a 100, só que não vai ser 2, vai ser outro número. Então, o 2 a 400 pode ser escrito como 2 à quarta. É 2 elevado a 4 vezes 100. Pronto. 2 elevado a 4 vezes 100. Vamos repetir o 3 a 100. Isso aqui é a mesma coisa que 2 à quarta elevado a 100. 3 a 100 a gente repete. Opa! 3 a 100 a gente repete. 2 a 4 é 16. Então, a gente ficou com 16 elevado a 100 vezes 3 elevado a 100. E agora, para a gente ficar com uma única potência, a gente vai juntar 3 vezes 16 elevado a 100. Isso aqui vai dar 48 elevado a 100. Então, essa expressãozinha aqui, aparentemente, com bases expoentes completamente diferentes, a gente conseguiu reagrupar para ficar com uma única potência de expoente 100. Nem sempre dá para fazer isso. Vamos fazer essa última aqui que está faltando? Está aqui? Vamos transformar isso em uma potência de expoente 100. Olha, eu vou colocar esse 16 aqui como 2 elevado a 4. Que sorte! 2 à quarta vai dar uma potência com expoente 100. Que sorte, hein? Então, 16 eu substituí por 2 à quarta. E o 625 eu vou substituir por 25 ao quadrado. Que sorte, rapaz! 25 ao quadrado! Olha só! Pronto! Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 25, que é 100. E 25 elevado a 2 vezes 50, que é 100 também. E agora eu posso juntar esses dois. Mesmo expoente, as bases são diferentes, então eu multiplico as bases e repito o expoente. Então, isso aqui vai dar a mesma coisa que 2 vezes 25, 50 elevado a 100. Então, eu consegui fazer o que o problema pediu. Esse problema aqui pede para a gente calcular quanto vale 4 elevado a 4 ao quadrado e 4 à quarta, tudo isso elevado ao quadrado. Calcular essas duas coisas aqui e exprimir ambos na forma de uma potência de 2. Você sabe que isso aqui é diferente, né? Se a gente não tivesse colocado parênteses, 4 elevado a 4 ao quadrado. Sem parênteses, o que acontece? Quem que é feito primeiro? Esse, que a gente faz sempre o cálculo daqui para cá, nesse sentido. Então, esse aqui, na verdade, é esse, né? Então, esses parênteses aqui são opcionais. Bom, isso aqui, então, vai ficar 4 elevado a quem? 4 ao quadrado. Esse aqui vai ficar 4 à quarta. Bom, 4 à quarta é a mesma coisa que 2 à oitava. Está certo? Ó, 4 à quarta. 4 é 2 ao quadrado. Quando eu elevo isso aqui à quarta, vai ficar 2 elevado a oitava, né? Repito a base e multiplico os expoentes. Então, esse aqui vai dar 2 à oitava elevado ao quadrado. Bom, aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, porque o problema me pediu para exprimir isso como uma potência de 2. Então, esse 4 eu vou ter que trocar por 2 ao quadrado também. Está elevado a 16. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a... 2 vezes 16. 2 elevado a 32. Esse outro vai ficar 2 à oitava elevado ao quadrado. Repito a base, multiplico os expoentes. 2 elevado a 16. Então, olha como é que os resultados dão diferentes, dependendo da maneira, como... da ordem, né? Que a gente usa para calcular essas expressões. Quando a gente não coloca os parênteses, a gente deixa dessa forma. Uma prova com a questão maldosa, pode muito bem botar isso aqui sem parênteses, só para ver se o aluno sabe que isso é para ser calculado dessa forma. Quando a gente coloca os parênteses aqui, a gente está trocando a ordem normal. Está indicando aqui que é para calcular primeiro isso e depois isso. Olha só. Não existe fórmula para soma de potências, tá? Mas a gente consegue reagrupar, como a gente já fez antes, usando distributividade. Então, eu vou tentar fazer aparecer aqui, dentro desse 2 elevado a 60, eu vou fazer aparecer 2 elevado a 58. Como que vai ficar isso? 2 elevado a 60 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2 a 58. Porque 58 mais 2 dá 60. E aqui 2 elevado a 58, a gente repete. No denominador, aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer aparecer aqui, dentro desse 2 elevado a 40, eu vou fazer aparecer 2 elevado a 38. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 38. E esse 2 elevado a 38, a gente repete. 2 elevado a 38. Como é que vai ficar isso aqui? Eu posso, agora, transformar essa soma numa multiplicação. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 58, vezes 2 ao quadrado, mais 1. Se você fosse multiplicar aqui, aplicando distributividade, já dá exatamente isso. 2 a 60, mais 2 a 58. No denominador, vai acontecer algo semelhante. Eu vou poder escrever como 2 a 38, vezes... 2 ao quadrado, mais 1. Legal! Agora vai começar a festa. 2 ao quadrado, mais 1, dá 5. Então, eu tenho 5 aqui, 5 aqui. Cortou. Tá multiplicando, né? Eu posso cortar. E agora, eu fiquei, simplesmente, com a divisão de duas potências de mesma base. O que vai dar isso aqui, então? Repito a base e subtraio os expoentes. 58 menos 38, vai dar 20. Então, isso aqui dá 2 elevado a 20. Agora, vamos resolver essa expressãozinha aqui, para não perder a graça. Temos aqui... Adições e subtrações de frações. Temos aqui uma potência. Só que, para fazer essa potência, primeiro, eu tenho que resolver isso aqui. Essa potência aqui, eu posso calcular direto. E ainda tenho aqui chaves, colchetes e parênteses. Bom, aqui vai por 2 e aqui vai por 1. O que mais? Aqui vai por 5 e aqui vai por 4. Então, isso aqui vai ser reescrito assim. Chaves. Aqui, eu posso fazer, logo, essa potência. Vai dar 3 ao quadrado? 9. 9 sobre 4, mais... Isso aqui vai dar 1 meio, menos... Bom, o que vai dar o conteúdo desses parênteses aqui? Eu vou ficar com 2 menos 1, vai dar 1. 1 quarto. Só que está elevado ao quadrado. 1 quarto elevado ao quadrado vai dar o quê? 1 sobre 16. Fechou o colchete. Ah, menos 1 oitavo aqui. Fecha as chaves. Menos... Isso aqui vai dar 5, menos 4. Vai dar 1. 1 sobre 20. Agora, eu fiquei com 9 quartos, mais 1 meio, menos 1 sobre 16, menos 1 sobre 8. Eu posso eliminar essas chaves aqui, porque elas não vão alterar em nada aqui a ordem de execução. Então, eu fiquei com 9 quartos, mais 1 meio, menos 1 sobre 16, menos 1 oitavo. Esses parênteses aqui também podem ser eliminados. Vou passar limpo. E essas chaves também, porque não tem mais multiplicação, nada disso. Isso aqui vai dar 9 quartos, mais 1 meio, menos 1 sobre 16, menos 1 oitavo, menos 1 sobre 20. É só você fazer essa conta aqui agora. Agora, quem que vai ser o MMC aqui? Entre 4, 2, 16, 8 e 20. Esse MMC vai dar 80. Então, aqui vai por 20, aqui vai por 40, aqui vai por 5, aqui vai por 10 e aqui vai por 4. Então, isso aqui vai por 20, mais 1 vezes 40, menos 5, menos 10, menos 4. Tudo isso sobre 80. Será que tem espaço ainda? Vai dar 201. 201 sobre 80. Esse é o resultado na nossa continha aqui. Mais um probleminha aqui que caiu no colégio militar. Olha só, eu tenho aqui uma divisão, eu tenho aqui uma divisão de potências de mesmo expoente, e depois isso vai ter que ser dividido por isso aqui. Então, vamos com calma. 21 elevado a 13 dividido por 7 elevado a 13. Então, é uma divisão de potências de mesmo expoente. Como é que a gente faz isso? Divido as bases. E elevo ao expoente, no caso aqui, o expoente 13. Vai dar isso aqui. Isso vai ser dividido por... O que vai dar aqui? 3 vezes 9 à quarta. Eu vou deixar assim indicado por enquanto. 3 vezes 9 à quarta. Olha, então vamos ter o seguinte aqui. 21 dividido por 7 são 3. 3 elevado a 13. Isso vai ficar dividido por... Eu vou ter que colocar isso aqui como potência de 3 para poder fazer a divisão toda aí. 3 vezes 9. É a mesma coisa que 3 ao quadrado. Só que ele está elevado a quarta. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a oitava. A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, esse 9 elevado a quarta eu vou substituir por 3 à oitava. Então, finalmente... Bom, agora eu posso juntar esse com esse. Vai dar 3 elevado a nona. Então, eu fiquei com 3 elevado a 13 dividido por 3 à nona. Isso aqui vai dar 3 elevado a quarta potência. Legal. O que ele pede? Ele pede o resultado aqui, só que não está em forma de potência. 3 elevado a quarta é a mesma coisa que 9 vezes 9, que dá 81. Então, a resposta certa é a letra C. Temos agora aqui um problema muito interessante que caiu na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Ele pergunta o seguinte. Qual dos números a seguir é o maior? Então, olha, são várias potências com bases diferentes e expoentes diferentes. A gente só pode comparar potências ou quando todas têm a mesma base ou quando todas têm o mesmo expoente. Então, a gente tem que converter todo mundo ou para a mesma base ou para o mesmo expoente. Ainda agora, nós fizemos um problema que era para passar todo mundo para potências de base 100 ou de expoente 100. Se lembra? Pois é, esse aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa parecida. Olha só. Observe essas bases aqui. 3, 9, 27, 243 e 81. Todo mundo aqui é potência de 3. 3, aqui a gente tem o 9, que é 3 ao quadrado. O 27 é 3 ao cubo. O 243 é o triplo de 81. O 81 é 3 à quarta. Esse cara aqui é 3 à quinta. Então, vamos passar todo mundo aqui para a potência de 3. Então, a gente tem 3 a 45. Aqui a gente tem 3 ao quadrado elevado a 20. Aqui a gente tem 3 ao cubo elevado a 14. Aqui é 3 à quinta elevado a 9. E aqui é 3 à quarta elevado a 12. Todo mundo, então, aí vai virar potência de base 3. Então, esse primeiro é 3 a 45. Esse segundo é 3 elevado a 40. Esse aqui é 3 elevado a 42. Esse aqui é 3 a 45. E esse aqui é 3 a 48. Qual deles é o maior? Já que todos têm a mesma base, o maior vai ser aquele que tiver o maior expoente. Então, é esse aqui, 3 elevado a 48. Esse é o maior número de todos aqui. Temos aqui mais uma questão que caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. Essas questões da Olimpíada, a gente normalmente tem que parar para respirar para fazer, né? São realmente questões difíceis, a maioria delas. Olha, é para realizar essa soma aqui e saber, é o que ele está perguntando, qual é o algarismo das unidades. Qual vai ser o algarismo das unidades desse negócio aqui? Não dá para você fazer essa soma, né? São potências variáveis. Mas a gente pode fazer isso aqui de uma maneira bem simples. Olha só, 13 elevado a 1 dá 13. O algarismo das unidades é 3. 13 ao quadrado é 169. O algarismo das unidades é 9. Agora, 13 ao cubo. Isso aqui vai me dar um pouquinho de trabalho para fazer. Só que eu não vou elevar 13 ao cubo, não. Eu vou usar esses resultados anteriores aqui. Olha só. O algarismo das unidades de 13 ao cubo é igual ao algarismo das unidades de 13 ao quadrado vezes o algarismo das unidades de 3 a 1. Porque 13 ao quadrado vezes 13 elevado a 1 dá 13 ao cubo. Então, em vez de elevar o cubo para ver o algarismo das unidades, vamos simplesmente multiplicar esses números aqui e ver qual é o algarismo das unidades. Então, 3 vezes 9 é 27. O algarismo das unidades, então, vai ser 7. Então, eu não vou elevar isso aqui ao cubo. Se eu fosse elevar o cubo, ia encontrar alguma coisa terminando com 7, com certeza. 13 à quarta. Eu também não vou calcular quanto é, mas eu quero saber só o algarismo das unidades. Eu posso calcular isso assim, ó. É 13 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Então, eu posso pegar esse algarismo das unidades, multiplicar por ele mesmo e ver o que dá nas unidades. 9 vezes 9 é 81. Então, nas unidades, vamos ter 1. O próximo, 13 à quinta. Também não vou calcular. Eu só quero saber o algarismo das unidades. Então, eu posso pegar de... Para saber as unidades de 13 à quinta, eu posso pegar de 13 à quarta vezes 13 elevado a 1, que vai dar 3. Ou então, 13 ao cubo e 13 ao quadrado. 7 vezes 9 é 63. Vai dar 3. Então, eu sei que vai dar alguma coisa que começa com 3. Então, olha aqui. Começou a repetir. Apareceu a repetição. Isso significa que o ciclo é daqui até aqui. Ele vai se repetir de 4 em 4. Então, essas somas todas aqui, o resto da divisão por 10, esses restos vão ser os seguintes. Esse vai dar resto 3. Esse aqui vai dar 9. Eu estou somando tudo, né? Então, isso aqui vai ficar 3 mais 9 mais 7 mais 1. O próximo, 3 mais 9 mais 7 mais 1. O próximo, 3 mais 9 mais 7 mais 1. São grupos de 4. 3 mais 9 mais 7 mais 1. 3 mais 9 mais 7 mais 1. O último grupo vai ter onde? É de 4 em 4. Eu estou terminando aqui em 2007. O último grupo de 4 fecharia em 2004. Seria o último múltiplo de 4 antes disso. Aí, eu vou ter ainda 13 elevado a 2005, 2006 e 2007. E as unidades vão ser 3 mais 9 mais 7. 3 mais 9 mais 7. Não vai fechar um grupo de 4, então não vai ter esse mais 1. Então, eu vou ter vários grupos de 4 com o valor 3 mais 9 mais 7 mais 1. E um último grupo só com 3. Agora, ficou fácil. Olha, 3 mais 9 mais 7 mais 1. Somando isso aqui, vai dar 20. 20! Que maravilha! 3 mais 9 mais 7 mais 1 dá 20. Então, os algarismos das unidades disso aqui, o algarismo das unidades dessa soma é 0. 0, 0, 0, 0. Cada grupo de 4 vai dar uma soma 0 nas unidades. Só vai ter algarismo das unidades diferentes de 0 aqui nessa última parcela. 3 mais 9 mais 7, que vai dar 19. Então, o algarismo das unidades é 9. Legal! Então, o algarismo das unidades dessa soma imensa é isso aqui, 9. Questão difícil, hein? Outra questão da Olimpíada de Matemática. Quanto é a metade do número 2 elevado a 11 mais 4 elevado a oitava? A dificuldade aqui é que tem potência de 2 e potência de 4 misturada, né? Então, seria bom passar todo mundo para a potência de 2. Olha, isso aqui, 2 a 11 mais 4 elevado a oitava, eu vou reescrever esse 4 como 2 ao quadrado, que está elevado a oitava. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a quanto? 2 elevado a 2 vezes 8. 2 elevado a 16. Então, o número que ele está dando aqui é 2 elevado a 11 mais 12 elevado a 16. Ele quer saber qual é a metade desse número. A metade desse número, eu vou dividir todo um por 2. Então, a metade vai ser 2 a décima mais 2 a 15. Então, é uma soma, né? Para dividir essa soma ao meio, eu divido esse e divido esse. Eu estou distribuindo a divisão por essa soma. É a propriedade distributiva da divisão à direita em relação à soma. Bom, agora eu tenho que ver qual desse aqui é igual a esse. Olha, parece que está diferente, parece que está diferente, parece que está diferente, parece que está diferente. Mas, se a gente prestar atenção, esse número aqui parece que é igual a esse. Olha só, tem 2 elevado a décima quinta. Esse também tem. E aqui tem 4 elevado a quinta. 4 elevado a quinta, 4 é 2 ao quadrado. Que, ao ser elevado a quinta, vai dar 2 elevado a 10. Que legal, que sorte. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Resposta certa, letra D. E agora, a despedida do capítulo 8, com essa última questão aqui, que caiu na prova do Colégio Naval. É uma expressão envolvendo frações, dízima periódica e potência. Vamos transformar todo mundo aqui em fração. Vai ficar mais fácil. 0,5 é o meio, que eu quero que seja elevado ao quadrado. Isso vai estar multiplicado por 1 meio e somado com 1 quarto. Nada de mais. Aqui nós temos 2 somado com 0,3333, que é uma dízima periódica simples. E a fração giratriz dela é 1 terço. Isso é uma coisa que você já sabe fazer, né? 1 terço. Menos 2 terços. Então, é só fazer essas continhas aqui do numerador e essas do denominador. São contas fáceis. São multiplicações e adições e subtrações de fração. Então, 1 meio elevado ao quadrado vai dar 1 quarto. 1 quarto multiplicado por 1 meio. E depois de fazer essa conta, eu tenho que somar com 1 quarto. No denominador, eu tenho 2, que é 2 sobre 1, mais 1 terço, menos 2 terços. Agora, eu vou ter que multiplicar esses dois aqui. Isso aqui vai dar 1 oitavo. 1 quarto vezes 1 meio vai dar 1 oitavo. somado com 1 quarto. E aqui eu tenho 2 sobre 1, mais 1 terço, menos 2 terços. Eu vou tirar o MMC aqui. Aqui vai ser 8. Então, aqui vai por 1 e aqui vai por 2. No denominador, o MMC é 3. Então, aqui vai por 3, vai por 1, vai por 1. Isso aqui vai dar, então, 1 mais 2, 3. 3 oitavos do numerador. E no denominador, nós vamos ter 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 menos 2, 5. Então, 5 terços. 3 oitavos divididos por 5 terços. Isso aqui, como é que a gente calcula mesmo? Eu repito a primeira fração. E multiplico pelo inverso da segunda. 3 quintos. Então, isso aqui vai dar 9 sobre 40. Ótimo! Chegamos ao final do capítulo 8. Olha, você já sabe que tem um montão de exercícios para resolver e um montão de questões de concurso para fazer. E no final, a prova simulada. Tá bom? Manda brasa e até o próximo capítulo.